Tem um player aqui na montanha Tô chegando já Atrás de tu, atrás de tu, Lekba Porra Te salvei Caralho, véi Salvou mesmo, hein, véi Nossa Carro, carro vendo Tá aí onde você tá Tá subindo aqui, né É, é qual veículo lá Ah, é um caminhãozinho, ó Tô vendo O cara é corajoso Pode matar ele Ah, teu tiro vara, qual arma? Catiba É, aí já não vara não Tá na minha negativa Saiu Desceu Cuidado que tem sniper na ponta direita Ele desceu pra onde, tu sabe? Tô na frente do carro Tá agachado, tá pegando as coisas no chão Vou matar Cuidado, cuidado, eu falei Tem sniper aqui Tem Tô voltando É... Tu tem laser designator? Morri Não Morri, morri Nossa, peraí Tentar jogar mais smoke aí Eu vou salvar você Caralho, mas onde tá esse sniper aqui? Vá pro lado central Da centro Caralho Opa, tá atirando Pode, 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 pode Matou ali Ele tá onde, cara? Ele tá naquele morro? Eu achei que ele tava nas nossas costas Mas daí ele ia pegar nós aqui, né? Tira ali na frente Eu acho que ele tá naquele morro ali na frente, cara Ah, eu vi Tô vendo ele A 700 metros Tô vendo Tá naquele morro ali na frente Casa Caralho Morteiro em mim Mas eu não morri não Eu já vi ele Ele tá Você já viu? Puta, que pariu Que arma ruim Ele tá aqui onde você morreu, mais ou menos? E ainda tem E ainda tem sniper me atirando De longe Fábio, velho Tô aqui Porra, matei e morri Caralho Sai daqui Vaza, vaza, vaza Ai Socorro Toma cuidado Que esses caras Devem estar na área aqui da frente Tá lá E o medkit Puta, meu carinha tá bugado pra caralho Não é possível Vixe A bomba explodiu na minha frente É um tanque, cara É um tanque Fudeu Mas então ele tá te olhando aqui Porque aqui em mim Eu devo estar na negativa dele Desse lado aqui, né? Opa Opa Foge Eu não vou nem trocar de arma É um sniper Ele não tá de tanque, não Aquilo foi Titan Ah, entendi Titan Antipersonal Capturar de novo A área da frente Uma caixa ali Não, a caixa ali Não tem arma não Já verifiquei Já Entendi Tem um cara aqui na frente Matei Vai ser o que matou a gente Não foi não Não, não, não foi não Nossa, meu carinha tem hora que ele anda devagar Não sei por que ele começa a andar devagar É porque você aperta o S e o W junto Quer ver? Você tá andando Com o W Aí você aperta o S e ele anda devagarzinho Aí pra desativar Tu aperta de novo Aprendi Ah, agora sim Puta, velho Cara, arma 3 é um jogo que tem muito comando Oi, ó Faz tempinho que eu jogo Eu não sei tudo assim Não que nem isso aí Eu não sabia Eu não sei ainda Que nem os caras sentam assim Sabe com as pernas pra frente Tem um cara aqui na frente Tem um cara aqui na frente Tá atrás dessa pedra aqui na frente Eu acho Tô aqui atrás desse banheiro aqui Ali, ó Tá atuando? Não, matei nada Jogou uma granada Matou Matou, beleza Ai, de novo Tem outro player Tava atirando minhas costas, hein Ou foi o C? É tanque isso aqui, cara Ele tá aqui em cima da gente Vai matar a gente Puta que pariu Não, sai fora Ai, 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 ai Você vai dar do frente com ele Não, eu me escodei na casinha aqui Acho que eu vou tentar meter o Titan nele Tenta, tenta Tenta, tenta Pega uma certa distância Pega uma certa distância dele Nossa, cabine atrás da casinha aí Onde você tá Falaram pra ele que eu tô dentro da casinha Caralho, dois tanques? Fudeu Vai me matar Vai atirar aqui dentro Caralho Vou apertar a end Porque senão Eu já morri Filha da puta É dois tanques Um preto e um E um pintado de Vamos ver se conseguiu nascer Ah, mas o Titan tá aqui Vamos ver É Eu vou esperar Vou esperar É Porra, se eu tivesse em mim um explosivo Nossa, é verdade Mas o foda é que só tem um Titan É Não consigo agora Eu acho que eles estão aí ainda Sim É, eu não consigo spawnar aí É, mas os cara é louco Também de ficar andando de tanque perto de Gun Store Assim, né O nego explode rapidinho, né Depende Se tiver mais que doido no tanque, cara Um fica olhando Em volta De Gun E o outro fica Dirigindo É Aí, dá pra spawnar agora Se eu não morrer, né Se eu não spawnar na frente de um tanque, tá bom Cadê o teu corpo? Eu vou pegar o Titan É, tá aí pra baixo Faunei aí Ó, tá aí o Titan Ele tá ali na nossa frente Pegou o Titan? Ai, caralho Morri também Puta Morreu? É É Ele tá no meu corpo, cara Tá pegando as coisas no meu corpo Sou eu Sou eu Ah, eu sei Vou pegar a arma desse cara aqui Matou ele? Puta Valeu Ele tá de Titan Cuidado com 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 o Sniper Quem tá pegando assim? Pá Capacete Posso pegar Cadê a arma dele, cara? Sobe Eita Porra O tanque tá aqui de novo Consegui nem pegar o Titan Caralho, viu? Eu peguei um Titan Aqui Ah, você pegou? Mas tem um outro aqui no chão Queria pegar Daí se tivesse dois tiros Já ajudava, né? Voltar aqui Vou pegar, velho Esse cara não me matou Ele tá em cima Eu perdi a visão Do tanque Esse cara Se aquele cara me matou Ele tá em cima Daquele morro lá Entendi A morro à frente Morro aqui do lado Ou não tá Ficando 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 Fica de olho na área Que Pô, eu meti Titan Nesse Sniper Achei ele Achei ele Achei ele Beleza Ah, ele tá lá Pegou? Matei Ficando Ficando Obrigado.